Concedra apreciosa Como divina folha Valiosa de verdade Se nós somos homenegre Se nós somos homenegre Se nós somos homenegre Tive uma vez a ilusión De ter amor Que me hiciera valer Se eu não sei querer Se eu não soube querer Con tu e ti também Eres a guerra de Deus Con mi tierra e com Deus Amém de mi vida Por isso quise cantar Gritar que te quero Mujer inconsentida Por isso eu levo a minha voz Sendo o teu nome Que me hiciera valer Que me hiciera valer Com tu e ti também Con tu e ti também Com tu eit Herz Com teu eit Certo Eres a guerra de Deus Por isso elevo a minha voz, dizendo o teu nome e elevo a minha voz.